Agora imagine só, você ser acordado de madrugada com o telhado da sua casa em chamas. O negócio pegando fogo aí. Foi isso que aconteceu com uma família que trabalhou em equipe e conseguiu apagar esse fogo antes que ele destruísse toda a casa. Mas boa parte da cobertura foi-se, né, consumida pelo fogo. Olha lá. Quase uma hora da manhã de domingo, os moradores de uma casa na cidade industrial de Curitiba são surpreendidos com fogo no telhado. Era um balão que havia caído no local. A Erotides dormia neste quarto quando ouviu um barulho, parecia uma espécie de um chiado. Ela então olhou pela janela e viu que o telhado estava pegando fogo. Neste momento ela chamou pelo marido e pelos filhos que vieram rapidamente tentar apagar as chamas. Toda a movimentação foi gravada por esta câmera de segurança. Eu escutei um chiado de madrugada e pensei, alguém está tomando banho, né? E daí levantei, na hora que eu abri a cortina, que eu olhei para fora, que eu vi já as lavaridas caindo. E pensei até que tinha dado algum curto em algum fio em casa. Aí resolvemos sair correndo e jogar água e vimos que não era nada da casa. Era balão mesmo que tinha caído em cima. A família pega água de uma panela e joga no teto, mas percebe que as chamas não apagavam fácil. O marido de Erotides então busca um balde e finalmente o desespero acaba. Estávamos em quatro pessoas jogando água e esse buraquinho que fez ali o fogo não parava. Então eu fico imaginando essas pessoas que perdem a casa com fogo. Que horror, gente! E vocês acham que se não tivesse alguém em casa, se você não tivesse escutado o barulho, poderia ser pior? Sim, com certeza teria pego fogo na casa. Com certeza. Porque ia sair lastrado. Ele ia correr por toda a época, porque só é inflamável, né? Na casa ficaram os estragos causados pelo fogo, além do que sobrou do balão, que foi encontrado no telhado. Acabou que a gente ficou analisando o porquê de pegar fogo ali. O meu menino falou, opa, foi um balão que caiu, né? Aí ele subiu lá no telhado e viu as lanterninhas e pegou elas aqui, essas que estão penduradas, né? E acho que tinha uma vela acesa nela ainda e caiu no telhado e acabou pegando fogo. Soltar balão é considerado crime ambiental. A pena é detenção de um a três anos ou multa. Domingo de manhã é normal, isso aqui está estourando fogos de manhã cedo, né? Aí você sai, vê os balões passando, mas nunca imaginava que um ia cair na minha casa, nunca. Mas que pira é essa? Que loucura é essa de soltar um balão sem ter controle nenhum, sem... É como se fosse uma roleta russa. Não, deixa eu soltar aqui o balãozinho. Deixa eu colocar o foguinho aqui. Ah, que legal, ele está subindo. Ah, que lindo. E aí ele cai na casa de... Gente, vamos ter noção um pouco? Vamos ter um pouco de responsabilidade? Será que as pessoas são tão sem noção assim? Olha o risco. E se ninguém tivesse visto... É uma saída aqui, ó. Repara que é um corredor de saída da família. Imagina se ninguém tivesse visto. Essa casa tivesse incendiado toda ela na parte da frente. Hã? Pessoas morrendo ali dentro. E aí? É muita falta do que fazer, né? Não é possível. Ou as pessoas... Será que elas se encantam com coisas tão pequenas assim? Só pode.